Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Essa reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, esta será a sua realidade enquanto não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro e mais sentimentos de gratidão por toda a abundância. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e à abundância. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por todos. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. E eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sim, a cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Sim, eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Sim, eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por tudo. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sim, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído para mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sete, no meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por mim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passo, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a mudança financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 8. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e abundância. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural do ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e à abundância. A cada dia que passe, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural antes de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitante. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por todos. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Por toda a abundância e bênção, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por riqueza. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu ando que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou o imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Por toda a abundância e bênçãos, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e à abundância. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o valor das recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à edição. Quatro. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sim, a cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Sim, eu me abro à prosperidade ilimitada. Sim, eu sou um imã de dinheiro. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Sim, eu estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, me torno o melhor. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, me torna o meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído para mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e limitação. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, me torno o meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou o ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e limitação. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Por toda a abundância e bênçãos, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por mim. Quarto, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a mudança financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou o imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou o imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Hoje, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e limitação. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Eu permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Mas ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e abundância. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e limitação. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. Permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. em direção à riqueza e à abundância. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural antes de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitante. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e evito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e abundância. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. As recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Por toda a abundância, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e abundância. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural do ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e a abundância. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o valor. As recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade e à editação. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância floganceira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sim, a cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Sim, eu me abro à prosperidade e limitação. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito colispo. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído para mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Por toda a abundância e bendição, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Por toda a abundância e bênção, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Em direção à riqueza e à abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e à abundância A cada dia que passo, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a mudança financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por Deus Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passe, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional E todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Tem direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida E me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas 7 Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida 7 Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por riqueza Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu ando que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente 7 O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Por toda a abundância e mesmo Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e à abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por Deus Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada Eu sou um imã de dinheiro No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Sim, ser rico é meu estado natural do ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Sim, a cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Sim, eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural do ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído para mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Por toda a abundância e bênçãos na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e altíssima A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim 2 Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído Ser rico é meu estado natural do seu Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passe, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional E todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por todos Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e à abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação Com meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida E me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu uso meu dinheiro e gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno minha melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Dois, ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Dois, a cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperada a mim Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Sim, ser rico é meu estado natural do ser Sou grato e muito feliz por isso E eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Sim, a cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Sim, eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Sim, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído para mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a mudança financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Sim, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passe, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por todos Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passo, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou mimã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por riqueza Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente A cada dia que passa, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e à abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o valor das recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim E ser rico é meu estado natural de ser Eu estou cheio de gratidão e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Sim A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Sim Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim diariamente Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada Eu sou um imã de dinheiro No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim E ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Quarto Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a mudança financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou o imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que fui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro Permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Oito Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Sim, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso E mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passe, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e admito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida E me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Por toda a abundância e bênçãos na minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção a riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade e limitação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural do ser Sou grato e muito feliz por Deus Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por Deus Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade e à meditação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade e à meditação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade e à meditação No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Sim, eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e à meditação A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Sim, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito com isso por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído para mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida E me abro à prosperidade ilimitada Sete No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Maravilhosas surpresas Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Maravilhosas surpresas Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Em direção à riqueza e abundância A cada dia que passo, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a mudança financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Maravilhosas surpresas Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Mais e mais dinheiro está fluindo para mim Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada Eu sou um imã de dinheiro No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Eu estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida Por toda a abundância e bênçãos na minha vida Eu sou um imã de dinheiro E dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural do ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor A cada dia que passa, me torno o melhor profissional Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida Eu me abro à prosperidade ilimitada No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro E permito que a abundância financeira entre na minha vida Todos os dias estou atraindo mais dinheiro que para minha vida Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim Ser rico é meu estado natural de ser Sou grato e muito feliz por isso Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu uso o meu dinheiro para ganhar milímetros Eu uso o meu advento daqueles Amém.